Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Wanted Man's House, o livro de terror da Noxus Game Studio. E simbora pra mais um joguete deles. Tá muito legal, tá sendo muito divertido, mano. Pelo menos os últimos aí, teve uns que foram bem podres, mas teve outros que foram bem legais, mano. E aí, cara, cê tem certeza que vai fazer isso? E se o assassino te achar, 28 do 9 de 2003, Ethan, Nokia, caralho, nosso, né? Eu vou, cara. Imagina o quão famoso eu vou ficar com a gravação. Eu vou vazar tudo e botar no jornal da cidade. Bem, se é isso que você quer, tome cuidado. Eu vi que a polícia já tá procurando por ele nessa casa. Boa sorte. Valeu, Ethan. Ih, se eu vou... Esse moleque é maluco. Procura a casa do carinha de nenê. Andar, correr, abrir o inventário, interagir. Beleza. Olha, mano, esse aqui parece ser bem da... Ih, tem um... Tem uma bateria ali. Mexer a câmera pra ver ali. Então, vamos lá, né? Lembrando... Mano, eu não falava nos outros vídeos, mas... Todos os jogos... Todos esses jogos dele é de graça. Então, qualquer pessoa aí pode jogar. Se quiser também, né? E pra onde eu tô indo? Vou ter que procurar a casa do bebê. Achei. Achei. Babyfaces. Casa. A casa do bebê. Caralho. Opa. A chave. Pega. Ah, não dava pra abrir, ó. Ah, bacana. Então, corão já. Maravilha. Abre. E aí, bebê? Chorão. Não, aqui não. Ainda não, né? Ali é o corão. Obviamente. Caralho, dá... Dá pra procurar item. Puta que pariu. Meu Deus, velho. Uma página de um diário. Setembro de 77. Meu Deus do céu, velho. Hoje deveria ter sido como qualquer dia. O sol, é... Nascendo no céu, né? É... A felicidade parecia dançar em qualquer lugar. Eu tive uma vida ordinária. Uma esposa... Uma adorável esposa. E uma adorável filha também. Anizinha. Que era a luz dos meus olhos. E Melissa, minha esposa. Que era meu paraíso seguro. Mas a realidade, que é cruel, decidiu tornar a minha existência num pesadelo. Nós fomos vítimas de uma tragédia indescritível. Um acidente, eles disseram. Um erro, eles falaram. Mas pra mim, era uma sentença de morte. É imposto a mim por mão desconhecida. A Anny, tão inocente, cheia de vida, foi tirada de mim. Melissa, meu grande amor. Que também foi tirada desse mundo de um jeito muito... De repente e injusto. Eles não tinham explicação. Sem desculpas. Só a escuridão da perda. Eu procurei respostas. Nas minhas lágrimas que insistiam em cair. Nos gritos que ecoavam no vazio de minha alma. Então uma raiva pegou em mim. Uma raiva que ardia como fogo. Consumindo tudo que era minha paz. Eles não eram criminosos. Cientes pelos seus atos. Ou elas. Eu não sei. Eles eram apenas estranhos. Pessoas que recusaram nossos caminhos. Sem saber o quanto eles tirariam deles. Cara, eu não tô entendendo mais nada. Mas pra mim, eles viraram o arquiteto da... Que foram responsáveis por transformar meu mundo... Meu mundo num abismo de desespero. A sociedade tentou seguir. Ignorando a dor que carregavam em seus peitos. Mas eu não conseguia ser o mesmo. O desejo por justiça se tornou... Se tornou irresistível e sede por vingança. O ódio virou minha única companhia. Hoje eu me olho no espelho e consigo reconhecer... Muito dificilmente o rosto olhando atrás de mim. Um homem que um dia fui cheio de chamas e sofrimento. Agora é só uma sombra de um pai devastado. O marido despedaçado ainda vive, né? O marido despedaçado ainda permanece. Pronto pra fazer o mundo sentir o mesmo que eu senti, basicamente. Então eu me tornei algo a mais. Não um homem, mas um impiedoso procurador por justiça. Na própria linguagem que o mundo consegue entender. A violência. O choro deles vai ser o som da minha redenção. E o sangue deles vai ser a tinta que escreve meu nome na página de história. Que a escuridão me abrace. Por eu ser uma luz que não consegue ser iluminada. A máscara que eu uso é a máscara do meu sofrimento. E cada respiração é uma lembrança do que eu perdi. Caralho. Eu demorei pra caralho pra ler isso aqui, viu? Porque eu não tava entendendo mais palavras. Foi foda. Deixa eu procurar aqui. Tem outro ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nossa senhora, quanta coisa, viu? Ainda bem que no YouTube existe edição e o Taos, né? Por favor, não seja mais outro diálogo. Não tem nada. Tem aqui. Ai, vai ter... Nossa, vai ter coisa pra caralho, né, véi? Ai, mano, pelo amor de Deus. Não tem nada. Aleluias. Mano, é muito... Ai, caralho, que susto. Tá a chave lá do porão. Mano, é foda, velho. Pra uma pessoa que não tem o vocabulário de inglês. Pica? Maravilha. Agora, onde tá essa porra dessa chave aqui? Isso aqui é do corredor. Eu consigo pegar? Caralho, é minha mão! Ah, tá. A chave ali não era a chave da porta principal. Eu tenho que pegar a chave e abrir. Ah, caralho. Foda. É, como é que eu te ensinei? Meu Deus do céu. Eu entrei na porra do porão. Bacana, aqui tem o... Aqui tem a... A bateria ali, mas não tem... Não tem coisa de bateria. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Maravilha. Caralho, mano. O porão é mais... O porão é mais grande. O porão é maior que a casa, velho. Esqueci que eu posso correr. E aí, beleza? Eu posso me esconder aqui, ó. Ele nunca vai me ver, né? O que tem aqui agora, meu Deus. Ah, tem um bagulho aqui. Ai, que caralho. Meu Deus, porra. Pega isso aí. Se qualquer coisa... Enfia no cu dele. Ok. Calma, deixa eu ficar com a mão aqui no teclado aqui. É foda. Antes de eu ir ali pros negócios, deixa eu ver essas prateleiras. Vai que tem alguma coisa aqui. Vai que tem uma arma. Vai que qualquer coisa eu dou um tiro nele. O bagulho da cabra, eu esqueci o nome. Sumiu, né? Só sumiu. Simplesmente sumiu. Desapareceu. Eu acho que não vai ter mais nada, mano, de cartas. Acho que ela era a única carta. Só pra mostrar a lore do killer. Eu não entendi porra nenhuma. Eu tento perceber... Eu tento entender depois. Ih, tem uma cama aqui. Acabou o bagulho, ele vai aparecer atrás de um... Lockpick. Eu vou precisar de uma lockpick. Aqui? Que porra é essa? O que se fosse essa é uma instalação? Não. Ah. Esperando essa porta. Eu fui numa cacetada de portas pra ser essa porta. Quem abriu? Meu Deus. Esses focos são as vítimas? Hum. Hum. Eu melhoro sair daqui. Tá bom. É o suficiente. Eu vou meter o pé. Não, não. Calma aí. Vamos ver o que tem ali, ó. Ah, você não vai meter o pé, né, menino? Você já sabe. Você já sabe como é. Você já sabe como funciona, né? Ou a gente sabe, né? Porque a gente já tá preparado por isso. Por isso. Pra isso. Salvou. Desapareceu. Parado. Um homem. O que você tá fazendo aqui? Tem um assassino por aí. Um assassino à solta. Tem mimo. Caralho. Um homem. Meu Deus. Lupe. Lupe o kille. Lupe o kille. Velho. Os anos de Dead by Daylight deu certo. Perfeito. Eu acho que é um, dois, três, quatro. Cinco. Hum. Eu não sei, cara. O jogo pausou pra eu pôr a senha, velho. Eu vou morrer, mano. Eu vou? Ai. Vem então, vem então. Caralho, eu tô tomando. Tô tomando. Puta que pariu. Qual que é a senha agora, velho? Você vai me falar senha, caralho. Eu não sei senha nenhuma. Uma data. Que data? Era maio? Mas maio de que, velho? Hoje é... Que dia era hoje? Putz, eu não lembro, mano. Eu vou... Deixa eu ver. O que acontece? Eu morrer. Ai, não. Não me bate. Não, não. Ai. Tem sinal de vida. Mano, eu vou tentar procurar senhas, gente. Daí eu volto aqui com vocês. Eu já ligo pra vocês. Tá, mano. Eu descobri isso aqui. Ele só... Ele para de... Ele para de perseguir. E ele... A gente tem que vir pra cá pra achar essa... Essa chave aqui, tá? A chave do quarto secreto. Eu também tenho vontade de coçar. Tô coçando meu pescocinho. Ai, calma. Eu tenho que pegar ele. Olha só. Eu quase... Eu quase fiz merda. Pega essa porra. Aí. O que que tem aqui? Uma lanterna. Bacana. Mas aí... Eu consigo pegar duas coisas? Ai, meu Deus. Quê? Cinco? Cinco com S? Putz que pariu. Meu Deus. Oito. Nada. Mano, eu tô tomando porrada, filha da puta. Ah, é a senha. Por que eu percebi a senha? Quatro. Pô, são cinco números. Pô, mas aí... É cinco... Oito, quatro... Poxa. Ai, que susto. Três. Cinco, oito, quatro, três. Aí o último... Pegar... Pegar aqui. Ir lá pro ventilador. O que que vai sair daqui, mano? Eu vou ver aqui. Vixi, Maria. Eu entrei na ventilação. Que porra é essa, velho? Tem alguma coisa aqui pra eu ver? Não é nenhuma. Isso fica com essa lanterna aí. O que que tem aqui? Ah, não. Ah, esse é o bagulho da senha. Puta que pariu. Essa é a ordem da senha. Beleza. Mais alguma coisa? Não. Tá. É, vamos ler isso aqui, velho. Outubro 12 de 77. Nos becos sombrios do desespero, eu encontrei o primeiro rosto a suportar o peso da minha dor. Foi um encontro casual. Uma reviravolta do destino que me trouxe até ele. Eu o reconheci, não pelo nome, mas pela essência da escuridão do seu ser. Seus olhos se arreglaram de terror quando o reconhecimento ocorreu. Reconhecimento da tempestade que se forma em minha alma. O medo em seu olhar espelhou o terror que instalou no meu coração desde aquele fatídico dia. Ele implorou por misericórdia. Implorou pela sua vida, como se a vida tivesse tido misericórdia de mim. Eu me deleitei com a sinfonia da sua desesperança, na crescente intensidade de seus apelos, caindo em ouvidos surdos. Mano, sério. Mano, o que o que tá acontecendo aqui, velho? Sério, eu não tô conseguindo traduzir essa porra por mim mesma, velho. Tô tendo que usar a porra do Google Tradutor. Tá muito difícil, velho. O mundo esteve surdo pelos meus choros. E agora tá na hora dele experimentar o mesmo silêncio. O gosto do poder era intoxicante. Cada tremor em sua voz. Cada lágrima estando no olho, no rosto dele. Eu senti uma aparência de controle voltar pra mim. Era uma satisfação doentia. Uma melodia agridoce, harmonizando com os ecos da minha angústia. A dor dele virou um alívio cartático pelo tormento que me assombrou por muito tempo. As lâminas em minhas mãos. A extensão da minha fúria dançou com precisão. Os traços vermelhos pintaram uma tela de retaliação. Uma obra-prima nascida da palheta do meu sofrimento. Enquanto a vida drenava seus olhos, eu vi uma reflexão da minha própria perda. Era uma celebração macabra. Uma dança com as sombras numa luz ausente. Naquele momento eu senti uma estranha sensação de satisfação. Uma alegria pervertida misturada com os ecos de sua última respiração. O mundo nunca entenderia a profundidade da minha agonia. Mas ele virou um recipiente. Um recipiente que suportou o peso da minha dor e me permitiu aprovar o peso que eu havia perdido. A morte dele não era apenas a morte dele. Era um ritual. Comunhão com a escuridão que reivindicou a minha alma. E quando eu deixei pra trás a sua forma com vida, eu sabia que a jornada havia apenas começado. A sinfonia da vingança só havia tocado suas primeiras notas. E cada acorde subsequente seria atingido com a mesma ferocidade que a vida me atingiu. Eu, cara, eu, sério. O cara virou poeta. O cara virou poeta e só usou palavra difícil. Eu não entendi a porra nenhuma, velho. Mano, eu juro. Eu devo estar uns 10 minutos traduzindo essa porra aqui. E eu ainda tenho que, eu ainda tenho que decorar essa porra dessa senha. Velho, mano, por quê? Por que que palavras diferentes existem? Por que que não pode ser só uma palavra, tipo, palavra? Aí tem, tipo, verbos substantivos. Por que não só palavra? Tá ligado? E agora, como eu vou fazer isso aqui, velho? É um triângulo, um quadrado, uma bola, um diamante, um coração. Triângulo, quadrado, bola, diamante, coração. Eu botei diamante. Tá bom, e agora? O que que eu faço, velho? Eu venho aqui? Eu volto? Não, tem que voltar. Por que você vai aqui? Ai. Tá mesmo. Tá, ó, quatro. Tá, o triângulo primeiro é quatro. Vou ter aqui, quadrado, oito. Eu não consigo deixar aqui, salvo? Fica salvo? Não fica salvo. Eu tenho que anotar, mano. Eu vou anotar, velho. Foda-se, senão eu vou esquecer. Quatro, oito, três, cinco, três, cinco, sete. Três, cinco, quatro, oito, três, cinco, sete. Vai, caralho, vai! Ótimo, perfeito. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Eu vou tomar meu último tapa. Cara, eu não acredito. Eu realmente uso o último tapa. Mano, papo reto, velho. Tá de sacanagem. Quatro, oito, três, cinco, sete. Quatro, oito, três, cinco, sete. Não. Quatro, oito, três, cinco, sete. Foda-se. 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 Eu tentei trancar. Eu tentei fechar ali, mas não deixou apertar. Você vai sair? Não, sei lá, não. Quero que você se foda. Foda-se. Eu corri. Ai. Caralho. Meu Deus, tenho que correr. Caralho, tenho que correr dele ainda. Mano, tinha outro caminho pra cá. Foda-se. Eu vou seguir o caminho ali. Eu vim. Pra de mim ainda? Lento, ruim, otário. É... Oi? Ai. Caralho. Ah, tava. Ele tá de sacanagem. Não, tava trancado, caralho. Não, só me registrou esse lugar aqui. Puta que pariu. Mano, ele tá longe pra caralho. Pra onde eu... Foda-se. Pra onde eu vou, velho? Meu Deus. Foda-se. Eu peguei um cortador. Eu vou voltar pra lá. O cara mora na porra do labirinto de Jesus. Aí. Aí eu uso. Ainda bem que o jogo pausa. Foda-se, pega o carro. Não pega, então. Tá bom. Não pega o carro, então. Ih, eu fugi pra caralho. Caralho. Ah, eu cortei o clima. Caralho. Nossa, esse foi bom pra caralho, mano. Nossa. Esse foi bom pra caralho. Eu me senti uma vibe de North Bay Groove, do Puppet Combo. Uma cacetada. Mas só que era do Nox Games, né? Esse foi muito bom. É muito, foi muito bom, velho. Foi muito divertido, mano. E eu espero que vocês tenham se divertido também, velho. Eu tô há uma hora gravando isso aqui. Só traduzindo as cartas, velho. Porque, sério, eu não tava entendendo uma cacetada de palavras, mano. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso. Tchau.